Karim de Kede, tudo bem? O que que essa palavra que eu falei também é boi, tem a ver contigo? Esse nome sou boi, não fala mais muito, só fala o que que tem a ver, acabou, só explica assim Hein profeta, tem a ver isso, acabou? Tem a ver muita coisa Ok, levanta Os anjos não são fobados Se há um pastor com boca e consegue resolver Na nação angolana sou eu Não é orgulho Não é verdade Quando você sabe contar bem E você fala eu sei contar, é orgulho? Hein, que se matem Filho é o seguinte Só quero te alertar de um problema pequeno que você se meteu por engano E por estupidez E por causa de que? O desejo de querer as coisas conforme vocês querem És uma excelente profissional Estou a ver picas nas tuas mãos Estou a ver vacas nas tuas mãos Estou a ver luvas Estou a ver essa batina tipo enfermeiro Você faz o que é? Estou a enfermeira Você é enfermeira Só que nesse teu trabalho que você estava a fazer Teu trabalho corre bem Você é um excelente profissional Deus te conectou com uma família E essa família que Deus te conectou Você começou a cuidar de uma senhora Essa senhora é um pouquinho de idade Mas ela tem filhos que graças a Deus O Senhor lhes posicionou na vida E você também viu algumas dificuldades Que você está passando Apesar de ser profissional Mas muitas coisas na tua vida Principalmente na área financeira Já não estão a andar conforme caminhavam antigamente Você se deixou levar Por causa de um lugar Onde já há algum tempo Ouviste de uns tratamentos que faziam lá Tratamento de abertura de caminho Tratamento de não sei o que Tratamento de prosperidade Bairros de avanço Você disse Ah, vamos embora só Tentar Filha Leia foi Ligou Se combinaram tudo bem Porque o que você queria era o seguinte Teres a graça de poder fazer com que o filho da senhora Podesse te ajudar de livre e espontânea vontade O que você não sabia Que você já tem Deus dentro de você Essa tua voz leve que você tem Essa tua voz mansa que você tem Só você que não sabe Essa tua voz já convence Não precisavas de banho nenhum Só que faltou-te um pai à frente Você foi se meter com essas pessoas Você Estou a ver eles no mundo espiritual A codificar em fotografias e nome E um dos nomes que eles vêm a codificar Estou a ouvir um nome assim Manuel 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 O que é isso? Manuel Em nome de quem? Do filho da senhora que eu dou Ah, do filho da senhora que você trabalha Só que o problema é assim O trabalho deu errado Me diga Começaram a te pedir Porque dá-nos boi Para nos matar Para fazer sacrifício Verdade ou mentira? É verdade É? Não estou a ouvir Mas verdade ou mentira? É verdade E agora Para fazer isso Para fazer isso Não são um morafeticeiro São uns puto do Facebook Que anonclonar contas E manda mensagem Para te dizer Que eu sou bruxo Vem fazer trabalho comigo Eu estou te dizer Porque eu estou a ver Eles querem criar uma coisa Vão comprar galinha Vão matar galinha Vão baixar tua foto no Face E vão colocar ali E vão escrever assim Sandra 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 Eu sou eu Sandra Que tumbe Que tumbe Que tumbo Que tumbo Que tumbo E quando você E quando essa irmã vai ver Se não se cagar Não sei Vai se cagar Minha filha Você sabe o que Que você vê tua foto Assim num lugar Que estão matando animal Você se caga na hora Quero profetizar pra você Ninguém pode te fazer Absolutamente nada Ninguém pode te tocar Ninguém pode te matar Meu Deus está lá ao teu lado Meu Deus vai te defender Meu Deus vai me usar pra te avisar Que cuidado o mal está chegando Vim profetizar Minha filha Meu filho Ninguém vai te matar Meu Deus está lá ao teu lado Meu Deus está lá ao teu lado Meu Deus está lá ao teu lado Minha filha Ninguém vai te matar Ninguém vai te matar E essa Profetiza Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha